Aquecimento, pro seu bundão descer Aquecimento, pro seu bundão tremer Pode tremer, bate a bunda eu quero ver 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 Desce com força no chão, trava com força a bunda no chão Desce com força no chão, trava com força a bunda no chão Desce com força no chão, trava com força, a bunda no chão Pode tremer, bate a bunda eu quero ver 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 DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aquecimento, pro seu bundão descer Aquecimento, pro seu bundão tremer Pode tremer, bate a bunda eu quero ver 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 Desce com força no chão Trava com força a bunda no chão Pode tremer, bate a bunda eu quero ver Tchau, tchau